Eu lembro até hoje E o Canidia, mano, mas você e ele se falam, né? Se falam, mas se trompe, é sempre a mesma resenha Sempre a mesma resenha Ele gosta de grau, ele gosta do grau, ele não liga pra fama Ele é um cara dos nossos Dos nossos, é sempre a mesma resenha Quem encosta, dá aquela risada e troca as ideias E marcha daquele jeito Sim, sim O filho quer mandar um beijo pra alguém, um abraço, alguma coisa? Ah, é que agora bate o branco, né mano? Manda pro pai e pra mãe Mandar um beijo pra minha mãe, Amanda Pro meu pai, Robson, pro meu padrasto, Danilo Mandar um beijo, um abraço, né? Daquele jeitão Pede o like aí pra rapaziada Deixa o like, se inscreva no canal Ó, deixa o sininho ativado, hein? Isso! Pra chegar a notificação já Daquele modelo Se inscreve no canal do Mema Fita Tá na descrição desse vídeo Todos os cortes saem lá no canal do Mema Fita É, Mema Fita o canal Tá aqui na descrição Se inscreve no canal Mano, lá sai quantos vídeos por dia? Tá saindo mais de, mano, mais de 4, 5, né? Tá saindo uns 6 na média Tá saindo uns 6 vídeos por dia lá No meu canal sai 2, 3 Lá sai 6 Então o negócio tá louco Então... Então rapaziada Sigam o canal Mema Fita Mano, tamo batendo 22 mil inscritos lá Ô, Glória, obrigado Confirma aí, vê quantos inscritos tá Chega aqui Vem aqui com esse bonezinho aqui 22 mil e 100 22 mil e 100 22 mil e 100 inscritos Vem aqui, Catatau Dá uma voltinha aqui Chega aqui Dá um salve Tá bem, Fifi? Chega aqui E aí, gostou da minha tatuagem? Tá, pô, já vi hoje Até postei ali já, viado Você postou? Já postei Obrigado por acabar com o suspense do Gogo Chama meu irmão lá agora Vem meu irmão aqui Agora trocou Troca o meu irmão agora Vem aqui Rapaziada Quem acompanha aí já sabe, né? O Titão É o tamanho desse moleque, mano Meu irmão, Fifi É seu irmão? É meu irmão de sangue, caralho Olha lá Ó, dá um salvinho aí, Titão Tá suave? Suave E aí, lançou uma música lá esses dias? Você e o Gogo? Lançou uma música Eu, Gogo Baixa aqui, baixa aqui Aí, ó Lançou uma música lá Eu, Gogo E os moleques lá Teto da Porsche Já acessa, tá ligado Segue lá É, acessa lá Tá Teto da Porsche? Teto da Porsche Só pesquisar Só jogar no YouTube Teto da Porsche Galera Só pesquisa lá, rapaziada Acessa lá Comenta lá Que viu no mesmo a fita Que é tudo nosso Quer mandar uma barra pra alguém? Quer divulgar alguma parada? Agradecer algum patrocinador Alguém aí? Ah, agradecer aí o RB, né? Que tá sempre fechadão com nós Eu acredito que você também conhece ele O Rodrigão lá Tá fechadão com nós Sempre Sabadão aí vai ter Uma resenha lá Com os meninos da Stunt Race Lá na loja dele Sabadão não vai estar encostando lá Mandar aquele abraço pra geral aí Também que tá assistindo a live Certo? Satisfação Em Macha Qual que é o endereço de lá? Cê sabe, Fifio? Lá é o que? É São Bernardo? É Santana de Parnaíba Santana de Parnaíba Perto da casa dele ali Então Você vai estar por lá esse final de semana? Vou estar por lá final de semana Sabadão Sabadão Começar às 10 horas Nós já vai estar por lá Como é que é o nome da loja? RB Motopeças RB Motopeças Cê vai estar lá sabadão Vai ter um café da manhã lá pra geral Cola lá, rapaziada Vai ser da hora Vai tacar o fogo lá na motinha Tá bom, quero ver Faz os stories lá Marca o dono Se sair o fogo Macha Rapaziada Obrigado a todo mundo que assistiu até agora Agradecer a todo mundo que dominou a TV de casa aí A maioria dos nossos acessos Em primeiro lugar é o celular Em segundo lugar é a TV Eu acho isso aí muito foda Porque a TV, querendo ou não Cê domina a parada Então nunca é uma pessoa só assistindo Tá ligado? A TV já passou? Falta pouco pra TV ultrapassar Então, mano Você que tá assistindo a TV da sua casa Marca a gente aí Filma a TV Tá ligado? Só pra gente ver que eu acho da hora Filma a TV e marca a nós Você acabou de repostar uma par de Mano, uma par de stories aí do pessoal assistindo a gente Marca eu, marca o Cris Marca o Caco Marca uma fita PDC E é macha, tá bom? Deixa o like Ativem os sininhos aí Valeu, rapaziada Beijo no coração de todos vocês E fui! Tchau, Brito!